Oi pessoal, tudo bem? Ontem havíamos começado a falar sobre a portaria interministerial número 4.226 de 2010, que fala sobre o uso da força, o porte de arma de fogo pelos agentes. Hoje nós vamos começar a falar sobre as diretrizes do anexo primeiro. Hoje nós vamos ver as diretrizes número 1 até a número 4, tudo bem? Lembrando que nós temos um curso de questões contemplando a legislação complementar e especial do edital para agente federal. Passe no meu site Eleitoral Combruno e conheça o curso, tá certo? Vamos para a primeira diretriz? Olha só, o uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Quais documentos são esses? Temos aqui o Código de Conduta para Funcionários Responsáveis por Aplicação de Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 34-169, tá? Outro documento, os Princípios Orientadores para Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes. A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, também adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, vejam que esse uso de força tem que ser pautado nos documentos internacionais e como que esses documentos internacionais enxergam isso, tá bom? Diretriz número 2. O uso da força por agentes de segurança pública tem que obedecer a alguns princípios. Quais são? Legalidade, necessidade, é necessário a aplicação da força, proporcionalidade entre o ato e o feito, moderação e conveniência. São esses princípios que vão pautar esse uso da força. Diretriz número 3. Os agentes de segurança pública não, vamos grifar aqui, deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Só nessas hipóteses, tá? E a diretriz número 4 diz que não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. É muito bonito isso que tá aqui no papel, né, gente? Muito bonito. Mas na prática a gente pega situações, assim, totalmente ferindo a desproporcionalidade, ferindo a moderação, totalmente desproporcionais, né? Então temos que observar essas diretrizes. Hoje nós vimos 4 das diretrizes da portaria interministerial e a gente vai continuar. Dúvidas? Mande pra nós aqui por e-mail, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Um grande abraço pra vocês! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho pra você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook www.facebook.com.br cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!